Fala meus amigos, começando mais um Rádio Blog na Educadora, olá José, olá Amanda, olá Olá, todos bem? Mano do céu! Vamos aí, né, vamos aí caminhando, né, vamos caminhando O que foi? Ué, travou? Ué, vamos caminhando, é, caminhando Isso, caminhando e cantando Vamos em frente aí, né, até onde der Assim caminha a humanidade Assim caminha a humanidade Tudo bem, Amanda Priscila? Tudo, tudo, tudo Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta, né, todo dia eu tenho que ter certeza que dia que é Porque eu tô meio perdida Mas você vai ter essa certeza às dezoito horas e dez minutos? Não, não, eu tenho essa certeza duas da tarde, a hora que eu começo o roteiro Porque eu tenho que abrir o arquivo do dia, né? Mas, e o que que... as coisas que você faz antes disso, durante a sua manhã Não dependem do dia de hoje? Não, exatamente, tudo é igual Tudo é igual? É, acorda, café da manhã, criança, almoço, criança, escola, criança, rádio Mas não precisa saber que dia é hoje na escola? Não precisa, não, não Lição da escola, não tem lição de casa, essas coisas ainda? Olha, tem, tem, verdade Até tem? Mas essa semana não tem mais Ah, entendi Aí, essa semana é a semana de reunião de pais, sabe? Sei Aquela semana esborna, que não tem mais matéria, não tem mais nada Entendi Excursão Estudo do meio, né? É, estudo do meio Ah, por que essa semana é a semana da esborna? Estamos na semana de férias, já? Não, eu tô dizendo aqui, assim, como não tem mais conteúdo Assim, a Dora tá no primeiro ano, né? Não tem muito Mas, vocês lembram quando a gente tava na escola? Sabe essa semana que acabou as provas? Aham Semana que não tem conteúdo, que é reunião de pais É meio que assim, é meio uma... Entendi É como se fosse semana do saco cheio Isso, é Só que é juvenil Você vai pra escola pra encontrar os amigos, porque aula mesmo não vai ter Não vai ter, entendi É isso Ah, legal, cara, legal Legal, é uma semana boa Uma semana, pra quem estuda, é uma semana boa Passaram as provas Na verdade, pra quem estuda, é tipo uma semana pra dar um relax, né? Porque, nossa Isso, exatamente Eu lembro, eu lembro A galera vai pra escola nessa semana só pra jogar, ouvir música, ver revista junto Quer dizer, na minha época eu vi a revista, hoje não tem mais isso, né? É, infelizmente não temos mais É Mas é, eu lembro dessa época aí também Dava uma relaxadinha mesmo, né? É igual quando é, tipo, a última semana de... antes das férias de julho Pra quem não tá de recuperação Sim Né? É, quem passou, tá lá comemorando Quem tá com medo, fica assim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, minha mãe não pode saber, meu Deus do céu Minha mãe não pode saber Vou ficar de recuperação Preciso passar no conselho Ai, ai, ai Por meio ponto, será que a professora vai fazer isso comigo? Ô, professora, me ajuda aí, pô Ajuda a nós Me ajuda, pessoal, por favor Zero três Zero três, amor Zero três, por favor Sim, fala nome de professora aí Maria do Carmo, zero três Não existe comigo, não Maria do Carmo é a nome de professora A minha era Dona Lola O nome dela era Dona Lola Dona Lola Você imagina, o que que o apelido dela, o que que era, né? Ô, tem um Aedes aqui Tem um Aedes voando aqui, hein? Como era o apelido dela? Dona Lola Dona Lola? Na sexta série, no Ircim Moraes Como é que era o nome dela, né? Chamavam os moleques Dona Lola Como? Não, não sei Fora do Rádio Conto, então Você sabe, Davi? É, não Essa mentalidade de sexta série ficou lá na década de 90 Você não é sexta série, você não consegue pensar em nenhum nome de xingamento pra alguém chamada Dona Lola? Você não consegue pensar em alguma coisa? Lola, só pensa em alguma coisa Rima com Lola Será que é Bola? Bola não é Será que é... É o Cebolinha falando? Cebolinha com Lola? É o Cebolinha falando Lola, né? Ah, pega na minha Lola Na Lola Chegamos lá Chegamos lá Na sexta série Ah, minha quarta-feira, rapaz, foi aquele jeitinho gostoso, né? Aquela correrinhazinha básica Foi coisa boa, então Vai pra cá, vai pra lá E ao mesmo tempo sobrou ali 40 minutos 40 minutos? Nesses 40 minutos eu falei Preciso fazer alguma coisa E o que você fez? Eu pendurei um espelho no quarto E dei uma volta com a Lúcia na rua A Lúcia Que ótimo 40 minutinhos, é o que dá pra fazer E nesses 40 minutos tem que pegar uma trena Medir a distância de furo pra furo do espelho Calcular a distância da altura Calcular dois furos Pegar a furadeira, fazer dois furos na parede Ver se tá a altura certa Colocar as buchas Martelar Colocar o parafuso Né? Meu Deus Colocar o parafuso O espelho Não deu certo O cálculo da distância do parafuso Pega o martelo Dá uma batidinha Agora encaixou Pau Guarda as ferramentas Limpa a cama Limpa o chão Lúcia Pau Volta pra casa Pau Rádio Você sabe que esse, na verdade Assim, parabéns Eu acho que você deve estar se sentindo super bem De ter É, você conseguiu Incluído Ter zerado uma tarefa Nesses carros Isso Mas é um mal da nossa sociedade Atual A gente não aguenta Ficar nem, deixar nem um minuto vazio de tarefas Né? Eu aguento A gente pensa Pô, eu tenho 30 minutos Eu aguento Eu não vou ficar 30 minutos sem fazer nada Deixa eu incluir alguma coisa que eu possa fazer Quando sobra, tipo assim, uma hora no meu dia Eu falo Uh, rapaz Só entreguei o roteiro pra Amanda Fiz o que tinha que fazer Pá, pá, pá Eu tenho uma hora Essa uma hora eu vou colocar o WhatsApp em dia Aí eu vou lá responder os WhatsApp E aí, tudo bem? Como é que você tá? A pessoa mandou pra mim, tipo, na sexta-feira, semana passada E aí, Zé, tudo bem? Aí hoje, quarta-feira, eu respondo Tudo bem, e você? Como é que tá? E mando A próxima interação vai ser daqui, tipo, um mês, entendeu? Tá, mas você tem Tipo, conversas mais importantes que outras Não, conversas assim Algumas que eu vejo que já tá um mês pra trás Eu já falo assim Não, não, não Eu também tenho essas conversas Que eu já mando pro, sei lá Fica três meses pra trás É, eu mando, eu finjo que não aconteceu Dá pra ver, não dá, Davi? Aqui, quantas conversas tem atraso? É possível ver aqui ou não? Dá uma olhada aqui As não lidas, né? As não lidas É aqui embaixo que vê, não é? É... 338 338 Mensagens não lidas? Mensagens não lidas Zé, é por isso O quê? Tudo Da sua vida Como é que é? Por quê? Que você tem tudo isso de mensagem não lida Porque aqui tá incluso o grupo, não tá? Tá Tá incluso o grupo Ah Tá incluso o grupo da... Eu nunca deixo chegar nesse ponto O pessoal da paróquia manda um salmo pra mim Eu falo, ih, essa alma eu não vou nem abrir Depois eu abro O meu tem cinco Cinco O meu não deve ter nenhuma Abre aí Não, tá que eu adora O meu não deve ter nenhuma O meu tem 339 agora Se tiver ou é da minha mãe Coisa assim, sabe? Imagina, eu resolvo tudo Olha só, mano, tem várias mensagens Tem um áudio do Davi De 10 segundos Às 17h58 Eu vou ouvir agora Ah, ouça aí, ó Falando que chegou Eu subi aqui agora A Marginal tá suave E a expressa tava suave até a Band Aí tá a Band pra lá Vixe, Maria Essa é a dica, então Pra quem está na Avenida Paula Souza Imagina A hora que chegar aqui no... A hora que chegar aqui no topo Semáforo já cai aqui pra Marginal Porque tá tudo cagado aqui na frente Mas eu acho que é a última etapa Da... Do que eles estão fazendo Na Paula Souza Porque é o último pedaço Pra botar asfalto Mas é sentido Campinas, tá? Não sentido Valinhos Sentido Campinas Hoje a Paula Souza tá especial No sentido Valinhos Eu peguei ela agora, né? Vinha até um pouco mais cedo De boa Rolou legal Mas eu já avisei a Amanda Sentido Campinas Tá totalmente envulvesado Adoro Davi Semana do beijo Educadora Que delícia Eu quero saber se vai ter beijo Ó, ó Tivemos o beijo da Elaine E do... Da Cristine A Cristine Com o Vitor no dia 1 Isso Beijo com mordida Beijo com mordida Aí ontem teve um beijo mais meigo Da Débora Com muito carinho Com o Eric Um beijo carinhoso De quem vai casar É verdade Eles vão casar Eles vão casar, isso Hoje, será que teremos que tipo de beijo? Eu tô na curiosidade Eu também, gente Será que vai ter um beijo de reconciliação? É mesmo? Será? Um beijo de reconciliação? Eu gostaria de ver o beijo de Wendel Lucas e Natália Garcia Ai, que legal O Wendel, ele se inscreveu lá no nosso Instagram Isso Arroba Educadora FM Ele foi no post Exato E ele marcou a Natália É, o Wendel Lucas Arroba Almaarte Tattoo Ele foi lá e marcou Arroba Empatia em mãos Que é a Natália Garcia E aí O nosso querido Wendel E a Natália Eles têm Automaticamente A partir de agora Até as 20 horas Quando eu termino o Rádio Blog Isso Eles têm esse prazo Pra vir até aqui Até a Band Campinas Até o estúdio da Educadora Pra dar um beijão Na frente da nossa Kiss Cam Kiss Cam Você Dando esse beijo Ganha o quê? Cada um ganha 100 reais O casal leva 200 200 Perfeito Delícia, né? Dá pra fazer um jantarzinho Dá pra ir pra um barzinho Pegar uma suíte num hotel Pegar uma pizza As duas Uma pizza gostosa Dá um presente Um pro outro Troca presentes E tal, comprar Pegar uma Uma diária de um hotel Em São Paulo E aí vai pro São Paulo No final de semana Passar um fim de semana lá Isso É uma boa Com certeza Vai ser na Paulista? Não vai ser Vai ser um pouco mais longe Mas dá Exatamente Você que está participando Tem que torcer Pro casal não chegar Porque se eles não vierem E amanhã acumula Vai ter 400 reais Exatamente Agora Se eles vierem Vão ganhar 100 reais Cada um Então Wendel Lucas Arroba Alma Arte Tatu E Natália Garcia Arroba Empatia Em mãos Vem correndo pra cá Até as 8 Pra dar aquele beijaço Vocês têm 1 hora e 43 minutos Corre Boa Boa Amigos Amigos Comecemos Bora né Bora Me liga no que vai rolar hoje No Rádio Blog Vocês tinham mais algum assunto pendente? Não Tá tudo tranquilo Então tá bom Idosa com 7 filhos Faz festa temática Da Branca de Neve Gente Isso é legal Ah bonito Adorei a ideia da família Ela tem 7 filhos Os filhos viraram o que Davi? 7 filhos? Anões 7 anões E ela foi a Branca de Neve E ela foi a Branca de Neve Após separação Mulher faz festa do divórcio Corta vestido de noiva Joga buquê E surpreende convidados Gente eu amei isso Festa do divórcio Isso é um descasamento Ela fez isso Exatamente Muito legal A ideia é boa A ideia E tem muita gente que faz né Divórcio é tão difícil Acho que a hora que acaba Você quer mais é brindar Comemorar né É verdade né Tem Depois ligar pro ex Fazer um flashback né Ah é isso Vai lá e faz A gente se separou né Seu bosta É verdade seu merda Mas a saudade bateu Bora não Pega Pega sem compromisso Mas não vamos voltar Tá bom eu topo Vai lá e se pega Criminosos roubam van E obrigam pacientes hospitalares A deixarem o veículo Mano isso aí Você acha que aconteceu Davi Você acha que isso aconteceu No Amazonas Você acha que isso aconteceu No Mato Grosso do Sul Ou isso aconteceu No Rio de Janeiro Já falei Serra o Rio de Janeiro Mano Joga pro meio do mar Não tem jeito O Rio de Janeiro é engraçado demais Como é que você rouba uma van Cheia de doente E manda os doentes descer RJ não é para amadores Não é para amadores Meu Deus Não tem como né Pelo amor de Deus Onde tem muito assunto também Bom primeiro que o Davi vai colocar o seu som sobre beijo No top 4 lá no finalzinho do programa É ontem na Cinema Con O logo novo do Superman foi revelado Novo logo? É Não o S com aquele dentro de um triângulo Não mas tem um novo agora Ah é? A gente vai mostrar lá na nossa transmissão Na hora do TT Vou falar sobre o trailer de Coringa Delírio A2 Vocês já viram? Não Maravilhoso Maravilhoso Eu vi Um cara pegou hoje aquele trailer Colocou risada do Bola Do Bola Que era do Pânico Ah sei Mano ficou muito engraçado Mas o trailer inteiro Estou falando Com a participação da Lady Gaga também Você viu? Não isso eu não vi É então Está maravilhoso Vou falar também de um evento da Disney O D23 E aqui também vai ter monarquia nesse programa Vou falar da cinebiografia do Michael Jackson Saiu o primeiro trailer Mas a gente não vai ver por enquanto Perfeitamente Ó no programa hoje temos Deixa eu ver Quatro convites pro Hopi Hari Que beleza Então corre Manda mensagem pra cá 996-663-917 Nome completo IRG pra participar Temos enquete daqui a pouco Não Vamos fazer a enquete já Tá Nós dissemos que Rio de Janeiro não é para amadores Eu quero que você dê um exemplo de uma coisa Que não é para amadores Na sua opinião Isso aqui não é para amadores E é difícil Para nós passar a mensagem Para a molecada mais nova Pegar a visão Entendeu? Pegar o código O que que na sua opinião Olha Você diria para os mais novos Isso aqui meu amigo Não é para amadores Tá Entendi Vou dizer o meu Diga Mexer com o encanamento Colocar um filtro Instalar um filtro Amigos mais novos Isso não é para amadores Mas filtro o que? Filtro de água Qualquer coisa que precise rosquear Aquela bosta na parede Vai ficar pingando água Você por mais que você passe Veda rosca Em tudo quanto é Vai pingar Aquilo não é para amadores Cara Nunca tive problema com encanamento Se você é muito chinelo Eu sou um bosta então Porque eu odeio encanamento Aquela merda que vaza Não é para amadores Amanda, para você O que não é para amadores? Ser inquilino E rolar a vistoria de entrada Ah, de entrada ou de saída? Essa vistoria de entrada Não é para amadores A de entrada ou a de saída? A de entrada ela é super importante A de saída Ela é O que enrosca Mas a de entrada Você não pode passar batido Você não pode ser negligente Com a de entrada É, você não pode falar Ah, tá tudo bem Nunca Ixi, eu cometi esse eu Fui juvenil, eu acho Foi juvenil Porque na hora da saída Eu falei para você Porque eu peguei as fotos Eu olhei para não ver Não, então Não A vistoria de entrada É a mais importante Ela não é para amadores A vistoria de entrada Ah, tá tudo bem Aí a imobiliária vai te falar Uh, legal Entra, entra, entra Tá tudo bom então Oba, legal Vou tomar no toba Na hora da saída Meu irmão Volto ao mar no toba Você já encontrou Coisas cagadas lá? Não tem Porque é a mais velha Apartamento É, então Mas você tirou foto? Hã? Você tirou foto? Eu troquei ideia com o cara Falou, os armários estão velhos Não tem ideia num e-mail É, num e-mail Tá documentado Então beleza Porque é na saída que você senta na rua E vem a naba Ai, ai, ai Senta na cenoura de valinhos Você respondeu, Davi? Não respondi, mas eu acho que Pensando pelo lado do serviço Serviços em geral, né? Eu acho que não é pra qualquer um Trabalhar igual esses caras estão trabalhando no asfalto aí Não é pra amadores Não é pra amadores Pode crer Eu teria morrido já Porque eu não consigo ficar no sol muito tempo, mano Eu fico num pimentão Então eu acho que Parabéns pra esses caras Que estão fazendo aí o asfalto aí E outra Eles estão fazendo um trabalho Para a cidade, né? Não é na casa deles que eles estão fazendo Eles estão fazendo para todos Isso Olha Muito louco Então outro exemplo aqui Que o Davi vai se identificar Trocar a âmpada do farol Daquele carro francesinho com o leão Puta Aquilo não é para amadores Cara, é o pior que tem aquele Dá vontade de trocar de carro Dá vontade de quebrar tudo Queimou a âmbada do farol Você vai me trocar de carro Quero vender meu carro Queimou o farol do 207 Quebra Nossa senhora Abaixa o volume do seu rádio Abaixa E mande pra gente Pra conversar com os mais jovens, tá? Amigos jovens Mais jovens Os novens jovenzinhos Os novinhos Isso Tal, 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 tal Não é para amadores Exatamente Abaixou Gravou Aí depois que você fizer isso Aí sim Tchau Realmente o volume O rádio blog está no ar Manda pra nós aí, tá bom? Só avisar Que logo mais Eu vou querer saber Que lance foi esse Que rolou na hora do leite Tiveram que me defender As pessoas estão mandando aqui Eu lembrei vagamente Que você me ligou A gente ligou Depois Eu só quero saber Cadê o meu recado Que estava aqui Quem tirou? Tiraram o meu recado Depois a gente vai entender Isso aí, beleza? É, que estão mandando Aqui no WhatsApp Bom Já estão Fazendo a produção Do show da Madonna Lá na praia de Copacabana Quem passa pela orla Já vê um monte de gradil Caminhões com coisas em cima Eu não sei o que é aquilo Se é estrutura do palco Estrutura da galera Que vai ficar ali, né? Na frente Enfim Mas já começou a produção Agora o show é 4 de maio Entendi Vai ser uma bela produção Então, né? Pô, com certeza A manchete de hoje Que deu o que falar É que a prefeitura do Rio Confirmou que vai dar 10 milhões de reais Pra produtora Bonus Track Que é a produtora responsável Pelo show Pela vinda da Madonna Muita gente Que ficou questionando Meu Deus Mas o Rio de Janeiro Tem coisa mais Urgente Pra gastar 10 milhões Primeiro que Pra uma cidade Como o Rio de Janeiro 10 milhões É um dinheirinho, né? 10 milhões Não resolve nada Nenhum dos outros Problemas do Rio de Janeiro Pra você achar Que 10 milhões Pode ir pra saúde Pode ir pra Segurança É um dinheirinho O Rio de Janeiro É uma cidade Altamente turística E a vinda da Madonna Vai movimentar Mas tanto Tanto Pra vocês terem uma noção Airbnb Aumentou a procura Em mil por cento Então você imagina O que isso vai gerar Pelo É assim Airbnb A gente tá falando, tá? Alguém tava me falando Que já deu 100% O Zelté Já era tudo Acabou tudo É, então Essa vinda da Madonna Vai girar Uma grana absurda O que tá indo De gente Pro Rio de Janeiro Não só brasileiros Mas Estrangeiros Enfim É uma puta visibilidade E eles tão fazendo De tudo Pra que Corra tudo bem Então a segurança Vai ser A partir Da segurança Que foram Todos os eventos Públicos Que acontecem No Rio de Janeiro E mais Pra que dê tudo certo Se chover Pra que não tenha Nenhum caos Se tiver muito calor Pra que não tenha Nenhum problema E aí o show Tá marcado Pras Quinze Pras dez Vai ter duas horas De duração Transmissão Ao vivo E É isso Sensacional, né? Legal É legal que vai ser transmitido Então vai dar pra gente ver tudo E vai ser transmitido Exatamente Vai ser bem bacana Pois é Daqui até o dia 4 de maio E depois O assunto vai ser Madonna Então a gente vai ouvir Várias diferentes Aqui na Rádio Blog Entendi, Priscila Entendi E aí 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 Madonna Express Yourself Aqui no Rádio Blog Eu lembrei daquela música Express Yourself Pá 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 Conhece essa música? Não Express Yourself A gente já foi da trilha do Rádio Blog Essa música se chama Express Yourself Express Express Yourself Express Yourself Isso Então você lembra dessa música, Amanda? Foi até tema nosso aqui Nossa, não acredito Eu não lembro Procure que vamos fazer a notícia Tempo urge Idosa com sete filhos Faz festa temática da Branca de Neve Dona Maria Helena Chegou aos 88 anos Em grande estilo Com uma festa em Esmeraldas, Minas Gerais A festa temática da Branca de Neve Teve bruxa, anões E até um príncipe encantado Olha só A ideia foi dos netos Que resolveram fazer uma comemoração especial Em homenagem à vovozinha Fofos Dona Maria Helena ficou responsável Por costurar todas as roupas dos sete anões Em vídeos, a família parece fantasiada E encenando as principais cenas do conto de fadas A Dona Maria Helena chega a morder a maçã envenenada Antes de ser acordada pelo príncipe encantado Agora a Dona Maria Helena já planeja a festa dos 89 anos E tá pensando em fazer da Chapeuzinho Vermelho Claro, gente A vida é uma festa Que bonitinha Pô, que legal Teve os anões Teve até príncipe Teve até maçã envenenada Que na moral, né? Nem é algo tão difícil de arrumar Basta comprar uma maçã no varejão e não lavar Isso É agrotóxico de lá Já tá envenenado Pimentão Pimentão envenenado Morango envenenado Nossa Inamoral A festa foi em Minas, né, gente? O que é que tem? Era pra bruxa aparecer com queijo envenenado Não uma maçã, gente Ai, mesmo E a Branca de Neve comeria com veneno e tudo Era queijo, né, pô? Você não tem cafezinho, não, né? Agora a vovó quer fazer a festa com o tema da Chapeuzinho Vermelho E ela tá muito ansiosa Ah, é? Ansiosa por quê? Porque nessa história tem o lobo e o lobo vai comer a vovó A véia tá aqui no 50 Foi mesmo Quero o lobo, quero o lobo Vem lobo E agora a pessoa precisa convencer o lobo O lobo tá falando, nem foda Nem a pau Ai, que malhaçada Tá na rede Tá no seu rádio A Rádio Blog A ver Encumpli A ver Ai, que malhaçada Que malhaçada A ver bypassagem Legenda Adriana Zanotto 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 Ponte Guarani Legenda Adriana Zanotto 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 Lá no Instagram Legenda Adriana Zanotto 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 Tem o Vice Paulista Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto